Bom dia, eu sou o Pai André Silva, uma oração poderosa para essa quinta-feira, luz para você onde você estiver. Nesta quinta-feira peço luz e sabedoria, que meus passos sejam guiados por positividade, que meu coração esteja aberto para novas oportunidades, que eu encontre força para enfrentar desafios e serenidade para apreciar cada momento, que a fortuna sorria generosa e serena, e cada momento seja um tesouro guardado, que a paz seja constante, suave e plena, em cada coração um futuro dourado, nesse dia de quinta, celebremos a vida com gratidão, amor e muita prosperidade, e cada desafio seja uma lição aprendida, e cada sorriso um reflexo de felicidade. Saudações a todos e venham fazer uma consulta conosco nas cartas Busitar ou WhatsApp 5532-991848102, onde você estiver, fé, realizações e muita prosperidade. Axé!